Olá família, abençoada do meu canal Everson Cadu Ribeiro, seja todos bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Hoje eu venho trazer para vocês uma simpatia poderosa da cerveja. Escrever o nome da pessoa amada. Escrever o seu nome por cima. Pegar o nome e dobrar três vezes para dentro, para o teu lado. Uma, duas, três. Por dentro da cerveja, pegar mel. Despejar o mel. Pôr um pouco de açúcar. Pegar uma vela. Escrever daqui. Escrever daqui para cá. Pegar o nome da pessoa primeiro, depois o seu nome. Acender a vela e oferecer as forças maiores, espirituais... ... ... ... ... ... ...